Música Primeiro-ministro, Tauro Matandruá, que a sua população autovaloriza o produto local. Primeiro-ministro, Tauro Matandruá, quinta-semana, rala o encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, o decolê quando a preparação da cerimônia possui o Presidente da República eleito na celebração de Tauro Anulo Restauração e Independência. O chefe do governo reconhece que a gente tem a necessidade básica de sair, onde a gente irá e irá, mas bem a nação ser assim como nós. A gente tem a população autovaloriza o produto local. A gente acompanha ela, mas a gente pode ter um fator externo, um fator de auxilio ruim, mas o valor de nós aliás tem que fazer isso nação. E a gente comece a valorizar o produto local, e a gente não quer comer mais ou menos, mas a gente tem a sociedade e a gente não quer. Bem-vindos, Ximenes.